I got bribes in Atlanta, just to don't lean in the family I got a leg in the family and I got a leg in the family From a weekend, the night will be born The weather's as an animal, the cake, the musculos I like, I'm a galina and I'm a singer for long time O que o que a gente tem é muito legal, minha pegada é mais que a minha fé. E se eu to com o pai, eu vou te achar, o pai é muito interessante. Eu quero te ver, eu vou te achar, o pai é muito legal. Eu sinto na minha cama, depois de um dia de casa, a minha cor, eu vou te achar. Minha cor, eu senti um prazer, mas me mereceu. Minha vida não é aparecendo...